Bem, pessoal, a gente sabe que nessa pandemia o mundo ficou muito mais conectado com as informações sobre a Covid, sobre a vacinação, e gerou muitos dados. E eu vou dizer números impressionantes pra vocês. 13 bilhões de doses contra a Covid, da vacina contra a Covid, foram aplicadas no mundo inteiro, né? Ou seja, a grande maioria das pessoas tomaram a vacina contra a Covid. E esse número é impressionante, que eu vou dizer alguns detalhes das polêmicas que às vezes acontecem nos comentários aqui do canal, que é o quê? A grande maioria da população global, dos países, dos líderes, de quem você imaginar, apoiou a vacinação e deu a vacinação na sua população. E a maioria da população foi convencida pelos argumentos científicos, pelos dados, pelas fases da vacina, pelos traios que saíram e foram lá se vacinar. E a gente vê claramente, vários gráficos têm saído mostrando o impacto do momento que se inicia a vacinação e uma queda global da morbid mortalidade. Então, cada vez menos gente morrendo de Covid, assim que a vacinação começou. Você pode até me perguntar assim, ah, Júlio, mas eu vi muita gente falando que tudo bem que teve a vacinação, mas também existe uma humanidade natural. É fato isso? Sim. Nosso corpo, ele é preparado pra defender a gente de vírus. Então, ele não fica esperando chegar a vacina, não fica esperando o médico tratar. Ele se defende. E a grande maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma, vão ter defesas próprias. Aí você pode me perguntar assim, Júlio, se a maioria das pessoas não vão ter uma defesa própria, por que se vacina ainda, né? Justamente porque, em primeiro lugar, a gente não sabe quem são as pessoas que vão ter uma hiperreação à Covid. Então, pegar Covid para se proteger é muito mais arriscado do que tomar a vacina. E, além disso, a vacina protege para várias subvariantes que foram surgindo. Por isso que agora a gente tá dando dose de bivalente. Por isso que tomou tanta dose. Além disso, assim que você tem a Covid, seus anticorpos sobem e depois eles começam a cair. A vacina vem e dá um reforço. Ou seja, o cenário que a gente vive hoje é, sem dúvida nenhuma, a vacina foi o grande responsável pela melhoria, né? A imunidade das pessoas ajudou, sem dúvida nenhuma também. Isso é agora um trabalho no CDC norte-americano, foi que só um quarto das pessoas não tiveram Covid, a perspectiva dele dos Estados Unidos, né? A China falou que quase a totalidade da população teve Covid, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente não quantificou muito bem a Covid, né? Não era fácil fazer o teste de Covid. Mas acredito que os números, né? A perspectiva, os pesquisadores que analisam os dados falam nisso, que provavelmente grande parte da população teve contato com Covid, né? Quando você soma isso à vacinação, pronto. Cenário de 13 bilhões de doses aplicadas, né? Casos pontuais de intercorrência. Claro que toda a vida importa. Claro que assusta a dor se um parente seu tivesse alguma reação da vacina, né? Mas não se compara do ponto de vista científico e estatístico. O impacto de salvar milhões de vidas, talvez bilhões no cenário que a gente pense global de tanta gente tomar uma vacina, frente aos riscos dessa intervenção. Falo pra vocês o tempo inteiro. Qualquer intervenção tem risco. Cirurgia tem risco. Remédio tem risco. Vacina também tem risco. Desses três, por exemplo, você tem a vacina, óbvio que é muito, muito menor, né? E além disso, ela foi testada em grande população que teve contato com Covid em tipos diferentes. Então assim, a vacina da Covid foi uma das vacinas mais testadas que a gente já viu. E além disso, que aumenta mais a segurança, continuou sendo acompanhada, porque os estudos, eles não acabam quando a farmacêutica lança a vacina. Eles continuam analisando os dados, analisando até a ocorrência. Todo mundo sabe que quanto mais gente toma, pode ter eventos adversos, raríssimos, que podem acontecer, e a gente viu isso na Covid. Então hoje é muito mais seguro. Então vai, toma sua vacina. 13 bilhões de doses aplicadas. É muita coisa. Não fique fora disso, porque isso é o que está salvando, que vai continuar salvando. O Covid não acabou. Vão ter novas doses, vão ter variações, vão ser novas variantes, né? A bivalente já cobre muito bem, o que a gente precisa tomar agora, mas já foi anunciado pelo órgão de saúde europeu e americano, que vai vir outra contra o XBB provavelmente ano que vem, tá bom? Espero que tenha ajudado.